Olá! Quando eu tava na faculdade, eu tinha uma amiga que trabalhava com crianças. E uma vez ela chegou falando de um programa de fantoches, cantando musiquinha, que ela falou, nossa, muito legal esse programa. E aí, tipo, tá, legal. Ela meio que mostrou uma música e eu, ok, whatever, sabe? Tipo, que bom que você gosta, mas não dei muita bola. E aí, recentemente, eu tava no Chile, como vocês sabem. E o Christian meio que reapresentou esse programa, porque tava tendo uma exposição de museu desse programa, que se chama 31 Minutos. E aí eu tava, tipo, tá, legal, cara. De repente é um programa que, olhando assim, ah, fantoche e tal, brincadeira. Eu pensando, deve ser tipo um castelo rá-tim-bum deles, tá ligado? Um programa infantil que foi muito sucesso. Só que, à medida que eu via a galera curtindo, e eu via as faixas etárias, e a variação de faixa etária, eu comecei a questionar. Eu perguntei isso pro Christian, pra alguns amigos deles, pra família dele, mais velhos, mais novos. E, aparentemente, 31 Minutos é mais popular que Chaves no Chile. Foi uma pegada, tipo, aqui no Brasil, pra um brasileiro aqui, pensar que um programa mais popular que Chaves... Uau! Sabe? E é um programa que rolou no começo da década de 2000. Eu acho que a série original no Chile foi de 2003 a 2007. E aí, no Brasil, eu acho que foi de 2006 a 2009. Ou algo assim. E, assim, vendo o quanto tinham crianças, adolescentes, jovens, adultos, e adultos curtindo o programa, eu meio que, pô, mano, eu quero... Ok, vou assistir, vou começar a assisti-lo com um olhar mais crítico. Realmente, ao invés de ser só uma coisa que aquela amiga esquisita que trabalha com crianças gosta, vamos sentar e assistir o programa. E, bom, vocês sabem que pra assistir um programa chileno... Bom, verdade seja dita, o 31 Minutos tá disponível todinho no YouTube. Tem espanhol e também tem um monte de dublado em português. Tudo disponível no YouTube. Mas ter esse contato com um programa chileno, perceber a existência desse programa chileno, me deixou com bastante curiosidade de buscar outros programas locais dos países da América do Sul. E você sabe muito bem que Surfshark, o patrocinador desse vídeo, é o programa que eu uso pra conseguir fazer isso. Surfshark é um serviço de VPN. Então, com ele, eu consigo acessar a internet como se estivesse em qualquer país. Eu posso acessar a internet como Netflix, por exemplo, como se eu estivesse aqui no Brasil, ou como se eu estivesse no Chile, como se eu estivesse na Argentina, como se eu estivesse no Peru. E assim eu consigo buscar programas locais, diferentes, que existam coisa local que só existe naquela versão do Netflix daquele país. E, claro, você sabe que eu falo Netflix como forma de stream, porque funciona com Netflix, com Disney+, com HBO Max. Eu não vou afirmar categoricamente que funciona com todos os serviços de streaming, mas eu ainda não encontrei um serviço de streaming com o qual ele não funcione. E, claro, não só streaming, né? Se você, por algum motivo, quiser ver notícias de outro país, ou rádio online de outro país, você consegue também. Talvez um conteúdo tipo pra ver programas da BBC, que você precisa estar em Londres pra poder assistir. Funciona perfeitamente bem. Então, não percam tempo, use o link da descrição ou o cupom ELBA pra ganhar três meses grátis ao contratar algum plano do Surfshark. Voltando a falar da comparação com o Chaves, e eu gosto muito de Chaves, e eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que eu também gostei muito 31 Minutos. É curioso porque não é nem o mesmo tipo de humor. Chaves é muito mais infantil. É engraçado, Chaves não foi escrito pra ser um programa infantil, mas é muito mais infantil que 31 Minutos, que por sua vez foi escrito pra ser um programa infantil. Mas ele é cínico. 31 Minutos foi criado por Álvaro Dias e Pedro Peirano. São dois jornalistas chilenos, se conheceram na faculdade, fizeram alguns trabalhos juntos. Quando eles saíram da faculdade, eles foram trabalhar numa emissora pequenininha de televisão, onde eles fizeram um programa humorístico, que era basicamente tirar sarro de adultos que têm medo do fantasma do comunismo. Esse era o... Não era tão diretamente assim, mas... Resumindo, é isso. Era o projeto Zeta, Perdão, o Plano Zeta, que era uma referência ao plano que os comunistas usariam pra dominar o Chile. E considerando que o presidente do Chile foi assassinado por causa desse suposto plano comunista, é uma coisa... É uma coisa. A emissora em que eles trabalhavam deixou de existir. E aí eles foram pro... Pro... Serviço, basicamente pra emissora estatal do Chile, e criaram esse programa num ritmo de... Jornal infantil. Se você lembra da cacilda do Castelo Rá-Tim-Bum, é mais ou menos aquilo. Só que... E é até engraçado como a primeira temporada de 30 minutos, de 31 minutos, é meio... Meio fraquinha. Começa bem fraquinha, porque eles realmente estão no gimmick de fazer notícia. E aí eles dão notícias como, por exemplo, Ah, vamos aqui acompanhar a história de um menino que quer pintar o cabelo de azul e a mãe não deixa. E aí aparece o moleque, eles entrevistam a mãe, mas por que você não deixa o seu filho pintar o cabelo de azul? Qual o problema? Isso é meio... Whatever. Mas à medida que os episódios avançam, lá pelo sétimo episódio da primeira temporada, na real, o que eu fiz foi pular a primeira temporada inteira, assisti a segunda, gostei pra caramba, voltei pra primeira. Mas à medida que os personagens se desenvolvem e criam seu traquejo, suas personalidades mais definidas, as piadas vão melhorando. Tanto em... Continua sendo um programa infantil, continua sendo um programa educativo. A ideia da coisa é ser tipo um ratimbum. Mas, mano, tem umas piadas ótimas. Tem um personagem que o... O Lady da Risada, o que era o personagem dizendo, Ah, não, mas se ela... Se ela não quer ficar comigo, não existe... Não tem mais o que fazer. E aí ele fala isso, e ele tá pendurando uma forca, tá ligado? E aí ele fala, Não, não tem mais o que fazer. Não posso fazer mais nada na minha vida. Aí corta pros outros personagens que vão correr. Não, Mariungo, pelo amor de Deus, não faça isso! E aí quando chegam, esse personagem, que é um chihuahua, ele é um cachorro pequenininho, ele tá sentado dentro da forca, balançando Piki e Miley Cyrus na bola de demolição, dizendo, Pois é, se ela não quer ficar comigo, a última coisa que me resta fazer é ficar brincando nesse balanço até eu me chatear. Até eu enjoar. A série A tem uma série de piadas que crianças não vão pegar. E ele tem todo um tom cínico. Um dos personagens principais, o Juan Carlos Bodoc, e eu adorei esse nome, o Juan Carlos Bodoc, ele é um coelhinho vermelhinho, fofinho, com uma voz grave pra caramba, que é ignorante, mal educado, e viciado em apostas. E, mano, são constantemente, são piadinhas de relacionamento. Nossa, Túlio, você, parabéns pelo prêmio que você ganhou. Eu nunca pensei que eu te respeitaria um dia, mas agora eu respeito. É um elogio, mas é um tapa junto, tá ligado? E o cast, o grupo que faz isso, é isso, o Túlio Trivinho, é um macaco feito de meia, e ele é um milionário egocêntrico, arrogante, que acho que o mundo gira em torno dele. O Juan Carlos Bodoc, que já falei, ele é o coelho que faz as reportagens sobre meio ambiente. O Mico Microfone, que faz pesquisas de opinião com as pessoas na rua, e essas, à medida que a série avança, vão se tornando cada vez mais engraçadas. Como eu disse, quando começa a série, eles meio que queriam fazer um pique em jornal infantil, mas à medida que vai avançando, eles vão colocando trocadilhos e brincadeiras e piadas não óbvias e piadas não verbais. Tem um super-herói que defende e ensina os direitos humanos para as crianças, que chama o Calcetín Connambos Man. Em português, é algo como o homem meia com losangos. Ele é uma meia, ele é uma meia com losangos. E aí ele tem uma máscara e o cara enfia na mão. Mano, ele é uma cena de pornografia, de erotismo, que um famoso fotógrafo filmou um grupo de operadores de fantoches, um grupo de fantoches nudistas na praça. E aí o grupo de fantoches nudistas são várias mãos, é só uma praça, várias mãos aparecendo no fundo da poquete, são fantoches, sem roupa, sacou? Você tira toda a roupa de um fantoche, só resta a mão. Esse tipo de piada, esse tipo de trocadilho, esse tipo de brincadeira e tudo isso é gravado em Santiago, capital do Chile. Então você acaba vendo muito como é a forma de falar as coisas da cidade, a vida da cidade, apesar de ser tudo uma versão infantilizada, feita por fantoches, ainda é tudo daquela sociedade. O Juan Carlos Bodó, que quando faz suas reportagens ecológicas, ele vai para outras partes do Chile. E nas outras partes, os outros fantoches falam com sotaque local, falam do jeito local, falam da forma de vida local. E enquanto o tempo está acabando, eu não posso deixar de falar do ranking top, 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 top do Policarpa Vedanho, que ele é o crítico de música do 31 Minutos e ele traz as melhores músicas da semana, que coincidentemente sempre são feitas por seu amigo, seu vizinho, seu afiliado, o seu genro e por aí vai. As músicas de 31 Minutos são realmente catchy. A Isis está me zoando que eu voltei do Chile e passei uma semana cantarolando musiquinhas em espanhol porque elas são realmente boas. Nem todas são perfeitas, ok? Algumas são melhores que outras, mas é um fato notório da série a musicalidade da coisa. Bandas chilenas, bandas de rock chilenas, já se voluntariaram para regravar a música e fizeram até show com músicas de 31 Minutos. Essa porcaria tem um CD de música próprio. O nome 31 Minutos é uma paródia a um jornal sério do mesmo canal chamado 60 Minutos. Então ele é metade do jornal, só que é um programa de humor, de galhofa, de palhaçada. E depois de assistir, é aquilo que eu falei, me chocou alguém falar não, 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 isso é mais popular que Chaves aqui. Falaram as amigas e dizem, não, Chaves era legal na época dos nossos pais. Hoje em dia, ninguém conhece Chaves, cara. Tipo, beleza, a gente conhece, respeita tal, mas 31 Minutos é muito mais popular. E eu consigo ver, apesar de já ser uma coisa de 20 anos atrás, de quando os celulares não eram comuns, de quando não existia internet 3G, é um humor muito mais moderno. Eu recomendo que assistam, como eu disse isso, passou no Brasil, na Nickelodeon, ali no fim da década de 2000, passava perto da hora do almoço. Sei lá, eu nessa época eu tava trabalhando, não tava assistindo Nickelodeon. Mas descobrir que tem todos os episódios disponíveis no YouTube, cara, só de minha munheca me hablou e me cortaram pelo, já lavei tanta louça, já lavei tanta roupa, já varri tanto a casa, porque as coisas vão vão rolando e apesar de não ser uma série serializada, você poderia assistir esses episódios fora de ordem. Coisas acontecem, por exemplo, acho que lá pelo sétimo episódio da primeira temporada, chega um novo produtor no programa, que ele vai permanecer de agora em diante. Ali na frente, o Túlio Trivinho, que é o apresentador do programa, chega uma sobrinha dele que fala, sua irmã mandou se arrumar um emprego pra mim. E a partir de então, a Patanha, que é essa sobrinha dele, ela é um personagem do programa. Coisas acontecem, tem micro sagas, sabe, tem uma referência à guerra do país de Consérvia e Molhácia, que são conservas e molhos lutando uma guerra. E uma vez que o Túlio ofende uma raça alienígena que jura que vai destruir a Terra, e os meus amigos que já viram todo o programa juram que tem um episódio ali na frente que os alienígenas voltam pra destruir a Terra. eu só não cheguei nele ainda. Então existem alguns poucos eventos que são serializados em que a ordem pode importar, mas de forma geral, você pode assistir na ordem que quiser. O que eu fiz, que é o que me foi recomendado, foi começar pela segunda temporada. O começo da segunda temporada é muito melhor que o começo da primeira temporada, e segundo a galera que me indicou, também é muito melhor que a terceira e a quarta. Teve uma quinta temporada de alguns poucos episódios, que foi mais um remake versão Netflix, sabe? Não é tão divertido, não é tão bem feito, é muito mais novo, não dá mesmo. Mas eu acho que a segunda temporada de 31 Minutos é realmente programação infantil de qualidade, o tipo de coisa que eu esperaria que quando eu era criança passasse na TV Cultura. Fico muito feliz, porque eu já tinha ouvido antes que versões próximas, parecidas de programas infantis, ocorrem em todos os países da América do Sul. Então eu já ouvi falar que tem uma Xuxa, ou uma Xuxa genérica em todos os países, e agora um Rá-Tim-Bum genérico. Já vi no Brasil, já vi no Chile, talvez tem em outros países também. Programas de desenhos é um modelo baseado no modelo americano, mas também muito comum aqui. E isso, como eu falei, me destravou aquela vontade de sair procurando como será que eram os programas infantis pelo resto da América do Sul. Quem sabe isso da vídeo?